O vídeo de hoje é pra falar quais aparelhos de até 2 mil reais eu acho que vale mais a pena comprar. E aí pessoal, Dan aqui com mais um vídeo e hoje pra responder mais uma das perguntas que vocês me mandaram aqui no canal. E a pergunta de hoje foi o Lucas, ele perguntou quais são as melhores opções de smartphone pra se comprar até 2 mil reais, mas tem um detalhe, são smartphones que podem ser comprados diretamente aqui no Brasil. Então eu sei que com 2 mil reais você pode comprar smartphones top de linha em alguns sites chineses. Porém eu não vou considerar nenhum desses aparelhos porque não é o intuito desse vídeo aqui. Então eu vou te dar algumas opções do que na minha opinião são os melhores custos benefícios dos aparelhos até 2 mil reais, mas no final é claro que eu vou te dar qual a minha opinião de qual deles é a melhor opção entre todas que eu vou te dar. E na verdade eu vou te dar duas opções, uma pra quem está buscando um aparelho Android e uma pra quem está buscando um iPhone mais barato. Então começando com os aparelhos Android, tem 3 opções da Motorola que eu gosto bastante e eu quero passar aqui pra vocês. Sendo que as duas primeiras delas são o Moto Z2 Play e o Moto G5S Plus. E eu não vou entrar em tantos detalhes sobre eles porque eu fiz um vídeo na semana passada comparando os dois. Eu realmente acho que os dois são ótimas opções, mas cada um tem um detalhe diferente, ou algum recurso que é diferente do outro e com isso, mesmo os dois sendo ótimos aparelhos, tem um que vai se encaixar melhor com as suas necessidades. Então eu vou deixar o link pra esse vídeo no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo. E daí eu fiz um comparativo item a item sobre esses dois aparelhos, daí você pode ver se o Motorola é a opção que você quer e qual deles é a melhor opção pra você. O único detalhe que eu vou falar sobre os dois é que eu prefiro o Z2 Play por ele que vem com 4GB de RAM e do outro lado o G5S Plus vem apenas com 3GB de RAM, que pra mim é o mínimo necessário hoje em dia, eu entrei em detalhes sobre isso no outro vídeo. Agora na pergunta também de se vale a pena esperar por algum aparelho. E tem um aparelho sim que eu acho que vale a pena esperar pra ver qual o preço que ele vai vir, que é o Moto X4. E mais uma vez, eu também fiz um vídeo sobre o Moto X4 aqui no canal, eu vou deixar o link aqui embaixo pra esse vídeo aqui não ficar muito longo. Nesse vídeo aqui você já pode considerar que na minha opinião todos eles valem a pena, mas eu vou te dar várias opções, porque às vezes você gosta mais da Motorola, ou você gosta mais da ASUS, ou talvez você goste mais da Samsung. E hoje em dia, eu pessoalmente acho que a Motorola tem os melhores aparelhos intermediários. E tem uma coisa que eu gosto bastante na Motorola, que é que o Android deles é praticamente puro, tem muito poucas modificações em cima dele. Então eu sei que dentro de quem gosta de Android, tem quem prefere o Android puro, e tem quem prefere o Android com mais modificações e mais recursos adicionados. Então eu tô no time de quem prefere Android puro. Então por isso, eu gosto bastante do que a Motorola faz em termos de software. Agora passando da Motorola, eu vou falar um pouco da LG, eu só vou falar de um aparelho aqui, que é o LG G6. Mas antes de eu continuar, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, que toda semana tem um vídeo novo com conteúdo bem bacana pra vocês. E se você seguiu o canal há muito tempo, quando o LG G6 foi lançado, eu falei que ele não valia a pena e eu continuo acreditando nisso. Isso porque ele é um ótimo aparelho, mas ele não é um aparelho bom o suficiente pra na época custar R$4.000. Então ele vem com o Snapdragon 821, ele tem um design muito bom, mas ele não era bom o suficiente pra custar esse preço. Mas agora eu já consegui encontrar o LG G6 por até R$2.100. Eu sei que ele passa aí um pouco desse teto de R$2.000 desse vídeo, mas por R$2.100 eu acho que até vale a pena considerar ele, principalmente se você gosta do design desse aparelho. Mas esse ainda não é um aparelho que eu recomendo você comprar por R$2.000. Agora a da LG, a gente vai passar pra ASUS, porque ela acabou de lançar o Zenfone 4. E esse aparelho tem duas versões, uma dela tá abaixo dos R$2.000 e a outra tá um pouquinho acima, que é a versão de 6GB do aparelho. Então o que eu posso te dizer sobre a memória RAM é o seguinte, 4GB de RAM vai ser suficiente pra maioria das pessoas. E essa outra opção de 6GB é só pra você que sabe que você usa muito o aparelho e que você usa muita coisa pesada, como jogos pesados ou algum processamento de imagem ou de vídeo também. Mas sinceramente, pra maioria das pessoas, eu inclusive, 4GB de RAM roda muito bem no dia a dia. E além disso, o Zenfone 4 vem com o novo Snapdragon 630, daí 4GB ou 6GB de RAM e como sempre, esses aparelhos tem ótimas câmeras. E aliás, o Zenfone 4 vem com um setup de câmera que eu gosto bastante, que é a lente dupla, sendo que a lente secundária é uma wide angle. Isso significa que ela é uma lente de 120 graus, então quando você tira a foto com essa lente, você vai conseguir capturar uma imagem com um ângulo de visão muito melhor do que está na sua frente. E além disso, a abertura dessa câmera f1.8, ela não é a melhor do mercado, tem várias câmeras aí com abertura f1.7, mas essa abertura de f1.8 já deixa entrar bastante luz, então esse é um smartphone que tem uma câmera muito boa. Agora eu já falei de bastante aparelho pra vocês, eu vou falar qual aparelho que eu acho que é o melhor custo benefício hoje pra você comprar por até 2 mil reais. E aliás, eu vou te dizer que eu fiquei bastante surpreso que hoje é possível encontrar esse aparelho por menos de 2 mil reais no mercado. Afinal, ele é o Galaxy S7 Edge e ele é o top de linha do ano passado, então realmente, só porque passou um ano e porque o S8 foi lançado, não faz com que ele deixe de ser um ótimo aparelho e ainda um dos melhores do mercado até hoje. Então no Galaxy S7 Edge você vai ter o Snapdragon 821, que é um processador melhor do que todos esses que eu falei até agora, tirando pelo LG G6 que tem o mesmo processador. Além disso aqui, você vai contar com os 4GB de RAM, que como eu disse, é perfeito pra maioria das pessoas. E em cima disso, você ainda vai ter um aparelho com design, que é um dos melhores que tem no mercado, e com um display que só pede pros sucessores deles, que são o S8 e o Note 8. Só que pra mim, dessa lista que eu fiz aqui, o S7 Edge tem o melhor display entre todos também. E não basta ter o melhor display e o melhor processador nessa lista aqui, mas ele tem também a melhor câmera. Isso porque a câmera do S7 Edge ainda é uma das melhores câmeras que tem até hoje. E ela tá em par aí com o iPhone 7, mesmo com o iPhone 8 e até com o Galaxy S8. Talvez ela não chegue no mesmo nível dos tops de linha desse ano, mas ela continua tirando fotos fantásticas. Então pra mim, se você quer tirar o melhor de 2 mil reais, eu compraria um Galaxy S7 Edge. E essa é a opção que eu pessoalmente utilizaria. E pra explicar, eu posso até voltar um pouco nos outros aparelhos. Porque na questão da Motorola, eu não sou muito fã das câmeras desses aparelhos. Eles tiram até fotos boas, mas eles não chegam nem aos pés do que a Samsung fez com a câmera do Galaxy S7. E na questão do software, antigamente eu, como praticamente todos vocês, não gostava do TouchWiz. Mas desde o S7 e no S8, a Samsung fez um trabalho muito melhor com o Android. Então na questão de software, a Samsung ainda coloca bastante coisa em cima do Android, mas nem perto do que ela fazia antigamente. Então hoje, a experiência de software na Samsung também é muito boa. Agora comparando o LG G6, eu particularmente não gosto do software da LG. E além disso, eles são aparelhos bem semelhantes. Mas em cada ponto que você vai adicionando, o S7 sempre vai ganhando a vantagem. Então por isso essa é a minha opção. Em relação ao Zenfone 4, a gente vai acabar aí na mesma história. De melhor processador, melhor display e melhor aparelho no geral. E uma coisa só que eu quero te falar sobre o S7 Edge, é sobre a atualização do Android. Então hoje, ele tá no Android Nougat e é muito provável que ele vá receber sim o Android Oreo. Até onde eu vi antes de gravar esse vídeo aqui, a gente não tinha nenhuma informação confirmada. Mas é muito provável sim que ele vá receber atualização. Mas uma coisa que você pode querer considerar, é que talvez ele não receba o Android 9, que é o Android P. Eu particularmente acho que a partir do Android 8, a gente vai receber mais atualizações de Android. Mas isso é um assunto totalmente diferente, que eu vou deixar pra um outro vídeo. E agora pra finalizar, é bem simples, é pra quem tá pensando em comprar um iPhone. E aqui a gente não tem muitas opções até dois mil reais. Ou você comprou o iPhone SE, ou você começa a pesquisar muito bem, pra encontrar um iPhone 6S por menos de dois mil reais. E pra mim, essas são as duas opções que valem a pena comprar. Até porque você vai encontrar um monte de iPhone 6 por menos de dois mil reais. Mas pra mim, o iPhone 6 já é um aparelho que não vale mais a pena comprar. Aliás, o iPhone 6 ou qualquer iPhone é baixo dele. Mas se você quer um iPhone mais barato, o iPhone SE e o 6S ainda são ótimas opções. As únicas diferenças aqui, pra você considerar, é que o iPhone SE tem uma tela menor, porém, as outras especificações dele são praticamente iguais ao do iPhone 6S. E aqui você acaba tendo a vantagem de pagar um pouco menos pelo aparelho. E do outro lado, a gente tem o iPhone 6S, que é praticamente o iPhone SE, só que com uma tela maior. E eu sei que esse é um fator que é decisivo pra muita gente. Então aqui, você tem que colocar na balança pra ver qual é a melhor opção pra você. Ou você economiza um pouco com o SE, ou você pega uma tela maior do iPhone 6S. E por hoje é só pessoal, como sempre, inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com todo mundo e deixe seu like aqui pra mim. Até a próxima!